O Guardiola é um cara que eu admiro bastante e tenho muita vontade de trabalhar com ele. É difícil falar isso, eu tenho vontade de jogar em outros países. Ninguém sabe o dia de amanhã. Estou muito feliz onde estou aqui, que é o Barcelona. Tenho vontade sim de voltar ao Brasil, jogar em um clube pelo Brasil. Tenho vontade de jogar nos Estados Unidos também. Então são dois países que um pouquinho mais pra frente eu com certeza vou passar um pouquinho por aí.